Música Ora viva jogadores, bem vindos à review e à mostragem final do Lexibook Cyber Arcade Center. Começando por falar a nível de design, posso dizer que o Lexibook Cyber Arcade Center é extremamente ergonómico, adaptando-se bem às mãos do jogador, quer seja um adulto ou uma criança. O cursor direcional responde bem às ordens do jogador e mesmo não sendo perfeito, funciona bem com a simplicidade dos jogos na consola. O fator negativo que se aliento a nível de design acaba por ser estes dois botões retangulares que deveriam ser redondos, como acontece no Game Boy Color, e com outro posicionamento, quer seja na horizontal ou na diagonal. Mas como a maioria dos jogos só vão utilizar este botão aqui, que é o A, não se torna um fator muito incomodativo. Falando agora a nível de hardware, não consigo falar das características do Cyber Arcade Center, uma vez que o manual não possui nenhuma informação nesse sentido, nem encontrei nada na internet sobre a consola, irei abordar então as características visíveis. O ecrã é extremamente luminoso e adapta-se bem numa situação de escuridão total ou com a luz do dia incidir diretamente sobre o visor. A luminosidade não pode ser regulada ou desligada. Leva três baterias tipo AAA, com uma duração de cerca de 3 horas e meia, com três espilhas de 2.400 mAh. A sida de som é mono. O som sai alto do speaker, é claro, e não tem distorção. Não existe nenhuma sida para auricular, mas é possível regular o som através do controle do volume, que está aqui. A nível negativo, o que eu saliento é que não existe forma de levar mais jogos, para além dos 120 que estão embutidos na própria ROM. Não há opção também de gravar os recordes após sair de um jogo, nem dá para jogar dois jogadores, uma vez que não existe nenhuma forma de ligar o Atlex e-book, a não ser que os jogos permitem jogar à vez. A nível de gráficos, a consola lembra a NES, quer que seja pela paleta gráfica, ou o Game Boy Color, pelo tamanho e definição das sprites de alguns jogos. Se bem que os jogos que apresentam mais sprites no ecrã, nota-se algum abrandar na velocidade do jogo. No primeiro vídeo, eu tinha-vos dito que lembrava também o Commodore 64. Isso deveu-se a alguns jogos que testei, em que o colorido lembrava-se competidor, mas graficamente tem jogos mais evoluídos, quer a nível de paleta de cores, ou a definição dos próprios sprites. Os gráficos são então, na generalidade, simples, mas bem definidos, lembrando os bons velhos sistemas de 8 bits. A nível de som, o som é agradável, e claro. Tendo todos os jogos em que testei música, se bem que muitas das melodias não duram mais de 30 segundos, sendo que tocam, na maior parte dos casos, em modo contínuo, o que se torna irritante após alguns minutos de jogo. O estranho é que muitas das músicas se repetem ao longo de vários e diferentes jogos, o que não consigo perceber se a consola tem as músicas armazenadas em alguma ROM, ou se é um reaproveitar de melodias entre vários e diferentes jogos, o que é estranho é ver um jogo, por exemplo, de desporto, ter a mesma música de um jogo de perícia, e no Cyber Arcade Center, da Lexibook, isso acontece bastante, como vocês podem ver neste exemplo aqui apresentado. A nível de jogos, um aspecto que me despertou curiosidade foi, sendo este sistema tão alternativo e desconhecido, de onde vêm tantos jogos, quem os fez? Sinceramente pensei que não ia ter uma resposta para vos dar, mas uma coisa que achei curiosa é que alguns dos poucos jogos nesta consola apareciam com uma data de 2004, sendo este sistema de 2009, obviamente, que tiveram de ir buscar os jogos em algum lado. E após uma pesquisa pelo nome destes mesmos jogos, encontrei que os mesmos faziam parte do EZ Entertainment Zone. Para quem não sabe, é um dos muitos clones da Wii, que tem jogos próprios com o grafismo próximo da SNES, mas limitados a nível de animação, e usam também cartuchos similares ao da NES, ou alguns parecidos com o Game Boy Color ou Game Boy Advance. Esses jogos já são mais próximos da NES, para não dizer que são exatamente idênticos a nível da tecnologia. E são alguns destes jogos de cartucho, que estão presentes no Lexibug Cyber Arcade Center, o que me faz supor que a tecnologia seja em tudo similar à da NES, ou então é mesmo um Famiclone, com jogos feitos por terceiro após o fim da consola da Nintendo, mas em versão portátil. Os jogos estão divididos em 5 categorias, como vos irei mostrar. Estão divididos em Shooters, em Parícia, Destreza, Desporto, Ação e Corridas. Os jogos são no geral simples, não têm nenhum títulos famosos, mas podemos encontrar versões engraçadas de jogos de algum sucesso. Na sessão de Parícia, por exemplo, temos um Zuma, temos um Tetris, temos um Colmes. Os jogos não são longos nem muito recompensadores, mas quando um jogador chega ao final, o que vai ter é praticamente uma mensagem a dizer Acabei, ou win, neste caso um congratulations, digamos assim. Numa apreciação final, continuo a dizer que este sistema é bom para crianças pequenas, para não andarem a estragar uma Nintendo DS, ou uma PSP, sem saberem bem o que é a noção de valor. Para estes, o sistema ao preço de R$19,90, leva um 70%, ou um 7 em 10, como queiramos chamar. Para um jogador maduro, o melhor é ficar mesmo pelas consolas mais tradicionais. Somente os jogadores que apreciam o Retro, conseguirão tirar algum partido dos jogos aqui presentes, no Lexibook Cyber Arcade Center. Mesmo assim, creio que a pontuação a atribuir será, nesses casos, um 4 em 10, ou um 40%. Seja o que se adequa mais para este tipo de jogadores. Porque, comprando um Game Boy Color antigo, com alguns cartuchos, ao desbarato, é muito mais aprazível jogar num sistema destes, e tiramos muito mais prazer de jogo, nesse sistema, do que propriamente no Lexibook Cyber Arcade Center. Mas, atenção, isto não deixa de ser um bom achado, uma boa compra, e uma joia bastante engraçada numa coleção, e para quem aprecia, pequenas consoles portáteis. A nível da conclusão final, posso dizer que os pontos fortes são exatamente o preço, 19,90, é uma pechincha, o LCD do ecrã de jogo, que se adapta bem a qualquer ambiente de luz, e é muito bom, bem melhor do que a luminosidade presente na primeira versão do Game Boy Advance, para quem está lembrado, foi um dos piores ecrãs de jogo de sempre, para uma portátil. 120 jogos presentes, mesmo não sendo nada de especial, dá-se sempre para entreter, e há sempre qualquer jogo, que possa apelar a uma criança, a um jogador mais apreciador de retro. Os pontos fracos. E quanto a mim, o ponto fraco principal, acaba por ser a hipótese, não gravarmos recordes, uma vez que um sistema, que tem como objetivo, basicamente, os jogos em bater recordes, não dar para gravar os próprios recordes, é um fator muito negativo. E muitos dos jogos que aqui estão, apesar de ter 120, não dão para jogar, ou não jogaremos mais do que 5 minutos. Considero também que algumas categorias, têm jogos mais fracos do que outras, por exemplo, os jogos de desporto, e os jogos de corrida, são algo fracos e repetitivos, neste sistema. Espero que tenham gostado, desta mostragem, desta review, final. Continuem a ver os meus vídeos, veem mais novidades, veem mais um vídeo, em que vou mostrar mais um livro, veem mais um vídeo, com as novidades de Abril, portanto, não vai faltar, novidades no meu canal. Fiquem bem.